Hello there! Eu assisti e analisei 4 minutos da série Manifest, da Netflix. E aqui está o resultado. Vamos lá, o episódio 6, temporada 2 de Manifest. Olha aqui, os amigos vão se encontrar. Você não vai dizer, how are you doing? Geralmente você vai tirar esse R aqui e vai dizer, how you doing? Esse you também é curtinho, how you? How you doing, man? How you doing, man? Ele responde, never better, que é a forma mais curtinha de, I've never been better. Nunca estive melhor e estou muito bem. Never better. É uma resposta para, how are you, how are you doing? Never better. Pessoal, a gente continua aqui, olha como eles usam os modal verbs. Never better. Ah, must be love. Just my thing. Na linguagem da gramática, seria, it must be love. Deve ser amor, porque o Zeke está muito feliz, né? Então, it must be love. Mas, você pode usar must be love. Aqui ele diz, just might be. Então, pode ser, talvez seja. Na gramática teria que ter um it, it just might be. Mas no inglês da vida é real, just might be. Como ele usa o verbo mean e não significa significar, ó. I don't mean to scare you, but I... Aqui no closed captions tem aqui, ó, whispering, tá sussurrando, né? I don't mean to scare you. Mean to do alguma coisa é ter intenção. Então, ó, eu não quero te assustar, não. I don't mean to scare you, ok? Mean to, mais o verbo, querer, ter intenção de. Present perfect continues aqui, ó. Ele diz, you asked for it. Uma coisinha. Quando você tem um asked, geralmente você diz asked. You asked for it. Então, esse K aqui vai cair, tá na vida real. You asked for it. Você pediu isso aqui, essas coisas que ele trouxe. You asked for it. You asked for it. Fala bem rapidinho, ó. Grace has been, vira Grace has been. Grace has been. Grace has been spending a lot of time. Ela tem passado muito tempo. In the house lately. Ultimamente, em casa. Aqui ele indica, in the house, dando ênfase que ela tá dentro de casa. Ela não anda saindo, porque na história ela tá grávida e não pode ficar rodopiando por aí, tá? Então, in the house. In the house lately. Se fosse at the house, não seria ênfase tanto na parte de dentro, tá? Mas seria possível também. In the house, at the house. Se eu disser at home, indica alguma coisa mais de efeito que você está no celular, tá? Alguma coisa mais pessoal, mais emotiva ali, tá? Aqui, ó. Continuando aqui. And apparently, aparentemente, waging a holy war on clutter. Wage war on alguma coisa ou alguém é começar uma guerra e continuar. Então, fazendo guerra com... Aqui uma guerra santa, a holy war, com clutter. Clutter é tranqueira. Coisa na sua casa que você não usa mais que tá lá no seu armário, tudo um em cima do outro, tá? Isso aqui é clutter. Só um detalhezinho aqui, ó. Quando você usa clutter, você também usa declutter, que é jogar a tranqueira fora. Que é o desapega, tá? Declutter. Ó, uma notinha cultural. Você vai ler aqui. You are now a proud owner. Essa expressão, essa frase aqui, você vai escutar quando o vendedor de uma loja te vende alguma coisa e você comprou. Porque agora você é um dono orgulhoso de um colchão de ar, mais ou menos usado, um pouquinho usado. You are now a proud owner. Aqui, slightly, um pouquinho, used, airbed, a cama de ar, colchão de ar. Ó, mais uma expressão interessante aqui, ó. Zeke just forgot to mention he had a wife. No, to be clear, they were high as kites. Spoilerzinho pra você que tá assistindo a série, tá? Ó, Zeke just forgot to mention he had a wife. Aqui, eu não usei o did, tá? Porque o contexto me diz que o Zeke esqueceu. Ele simplesmente se esqueceu de mencionar que ele tinha uma esposa. Did Zeke just forget? Tá, ó, então o did vai sumir aqui, linguagem do dia-a-dia. Zeke just forgot to mention he had a wife. Ela continua. No, to be clear. Não, pra eu ser clara, pra não ter confusão, pra não ter nenhum misunderstanding, mal entendido. They were high as kites. Altos como pipas. Eles estavam altos voando igual pipas. Eles estavam muito drogados, tá? They were high as kites, porque high, você tá sob efeito de droga, tá? You were high. Vocês viram que em aproximadamente 4 minutos desse episódio, tem bastante coisa pra aprender. Imaginem 43, 42 minutos, que é geralmente a duração de um episódio do Manifest, inclusive. Então, meu ponto aqui é... Não se enganem, dizendo, ai, eu assisti uma série com legenda em inglês e eu estudei. Você não estudou. Estudar é isso aqui. Você vai parando, analisando, não entende essa frase, não entende essa referência, porque acontece. Referência cultural é só pessoas que moram no país ou que estudam sobre ele. Então, senta o popô e estuda, nenê. Então, senta o popô e estuda, nenê.